Música Cara, você tem que deixar todos os chakras do cósmico penetrarem. Que safadeza de penetrar em mim? Tá louco? Penetrar no seu buraco negro. Voltando de volta aí com 15 minutos esotéricos. É verdade, cara. Senta esse toque. Que que é esse? Olha, eu tava falando aí sobre maneiras de identificar uma pessoa esotérica. É mesmo? Pode identificar um esotérico assim na rua. Por exemplo, o esotérico, sabe aquele cara que tem sininho de varanda? Será que dá aquele ventinho? Fica... Aquilo quer dizer só esotérico. Não é verdade? Tem também aquele baguá, aquele espelhinho. Acho que é octogonal assim, sacou? Pode criar. O que mais? Também um Buda, um Budinha no corredor. O esotérico aí, ele é sempre... Bota um P aí na edição depois. Não é? É verdade. É verdade. Eu concordo. Agora, Babarista na Boba. Tem um e-mail aqui do Camel... Camel. Ele só se identificou como Camel. Gostaria que se você entoasse alguns mantras indianos para afastar as energias negativas. Ah, rapaz. Então... Luz. Também tem isso, né? A pessoa que é hippie a gente identifica, porque ela nunca se despede com tchau. Né? A pessoa que é hippie, ela se despede com namastê, paz, luz. Né? Tem um tchau alternativo, né? Então, vou fazer um mantra aí, vou fazer um mantra aí para afastar as energias negativas. A pessoa que é hippie, ela se despede com tchau. O que é hippie, ela se despede com tchau. Siga neva, arrasta ioga, na ioga, tanta shiva Bota o mar, lixirra, tanda, onde shiva na varanda Amatão neca da shiva, no baguim na nova shiva No incenso babahare, saiba babahaba shiva Ali babahare, ali babahaba shiva Siga neva na varanda, ali shiva negai anda Ali shiga neva yanda Jigirra, amatã, bali, timi ka, mitikimaziradamau Di be smbari dethmi sabiriradamau Di be smbari ke mitikibitamere I like that about Phukasheara Ai meu, isso é meu mantra, olha Não, 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 não Ai meu, isso é meu artista preferido, me dá uma autógrafa, olha